Abertura Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar onde vamos aprender os ensinamentos de Jesus, falar sobre ele e por isso pedimos a todos que partilhem esta emissão para fazermos chegar Jesus a muitas famílias. Vamos então começar o nosso Evangelho com uma canção. Vindos choramos, não vemos claro o chão que pisamos. Nós somos Teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos-te verdade. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar como peregrinos para Ti caminhar. Na grande subida que a Ti conduz, temos nosso irmão caído sem luz. Queremos levantar a luz, ajudar a Sua cruz, ensina-o a amar como fez Jesus. Nós somos Teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos-te verdade. Queremos vencer, Senhor, a paz espalhar como peregrinos para Ti caminhar. É louca a jornada, muitos dos tormentos, difícil esquecer. Nós somos Teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos-te amor, pedimos-te amor. Pedimos-te amor, pedimos-te amor, pedimos-te amor, queremos vencer, Senhor, a paz espalhar como peregrinos para Ti caminhar. Nós somos Teus filhos, Senhor, e em contrição pedimos-te amor, pedimos-te amor, pedimos-te amor, pedimos-te amor. A paz espalhar como peregrinos para Ti caminhar. Mestre Jesus, vos agradecemos, Senhor, estes momentos em que estaremos reunidos em vosso nome. Abençoa, Senhor, a presença amiga dos nossos benfeitores espirituais, dos nossos familiares, amigos já desencarnados que possam estar connosco, para que juntos, Senhor, possamos refletir sobre os ensinamentos que nos deixaste, colocando-os em prática na nossa vida. Abençoa, Senhor, a nossa família e todas as outras que estarão reunidas neste momento. Que assim seja. Vamos ler uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 15º, Fora da Caridade não há salvação, os itens 8 e 9. Fora da Igreja não há salvação, fora da verdade não há salvação. Enquanto a máxima, fora da caridade, não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus, o caminho à suprema felicidade, dogma, fora da Igreja não há salvação, apoia-se não na fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares. É exclusivo e absoluto. Em vez de unir os filhos de Deus, separa-os. Em vez de os incitar ao amor dos seus irmãos, alimenta e sanciona a irritação entre sectários dos diferentes cultos que reciprocamente se consideram malditos na eternidade, embora fossem eles parentes ou amigos nesse mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, ele os para uns dos outros, até no campo do repouso. A máxima, fora da caridade, não há salvação, é a consagração do princípio da igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Com esta máxima, por regra, todos os homens são irmãos e qualquer que seja a forma de adorar o Criador, eles estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma, fora da Igreja não há salvação, anatematizam-se, perseguem-se e vivem como inimigos. O pai não pede pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, porque se acreditam condenados sem remissão. É, pois, um dogma essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Fora da verdade não há salvação, equivaleria ao fora da Igreja não há salvação. E seria igualmente exclusivo, porque não há nenhuma seita que não pretenda ter o privilégio da verdade. Qual é o homem que pode banglorear-se de a possuir integralmente quando o âmbito dos conhecimentos cresce sem cessar e as ideias se modificam a cada dia? A verdade absoluta é património dos espíritos da ordem mais elevada e a humanidade terrena não poderia pretender possuí-la, porque não lhe é dado saber tudo. Ela somente pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus tivesse feito da posse da verdade absoluta a condição expressa da felicidade futura, teria proferido uma sentença de proscrição geral, enquanto a caridade, mesmo na sua acessão mais ampla, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo que qualquer um pode ser salvo, seja qual for a sua crença, desde que a lei de Deus seja observado, não diz, fora do Espiritismo não há salvação. E, como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz mais do que, fora da verdade não há salvação, pois que esta máxima separaria um lugar de unir e perpetuaria os antagonismos. Do livro Vem Comigo, pelo Espírito de Maria Teresa Magalhães, Psicografia de nosso irmão Arnaldo Costeira. Caridade. Não raro te debates com a impossibilidade de exerceres a caridade, quando ela te é apontada, quando te é aconselhada como forma de ganhares a salvação. Repetes que, se fosses rico ou rica, darias aos que precisam, mas, não sendo, ficas-te pela inação, procurando justificações ou outras que te libertem de responsabilidades. Mas, que é feito da tua alegria, da tua fé, da tua boa vontade, do teu sorriso, do teu enorme coração, da tua sensibilidade, dessa riqueza incomparável que te faz lacrimejar perante a dor alheia. Não será tudo isso riqueza bem maior do que se fossem moedas de prata e ouro? Riqueza que muitos poucos têm? Não feches os olhos à dor alheia. Tens tudo para viver fazendo a caridade, riqueza do mundo. Não a ponhas debaixo do alqueire, nem a enterres. Um dia, o Senhor te pedirá contas. Tendo em conta que nós somos espíritos criados pelo mesmo Criador, todos, a humanidade, e que fomos criados simples e ignorantes, e que ao longo da nossa evolução foram enviados espíritos à Terra com alguma envergadura para nos indicar o caminho, o caminho do bem. Temos que ter a noção de que as religiões são nada mais nada menos criações do ser humano, conforme as interpretações que vão tendo da lei, dos ensinamentos, grande parte delas, nos dias de hoje, dos ensinamentos que estão contidos no Novo e no Antigo Testamento, sendo que algumas religiões se baseiam mais num do que no outro, mas as religiões cristãs surgem precisamente das interpretações que os homens vão fazendo sobre os ensinamentos que Jesus nos deixou e que estão contidos no Novo Testamento, nos quatro Evangelhos. E, portanto, não são precisamente a lei a verdadeira lei, porque são interpretações que nós vamos fazendo e, como seres imperfeitos, as interpretamos de uma forma errada, conforme a evolução que vamos tendo. Então, se nós acreditarmos que fora de qualquer tipo de religião não há salvação, então aqueles que não estiverem na nossa religião não poderão atingir o Reino dos Céus e isso sectariza e, portanto, dá-nos a noção de um Deus que não é justo, de um Deus que não é bom e que não nos trata a todos por igual. Então, a única coisa, a verdadeira religião que é aquelas que nos liga a Deus e ao Pai e que nos faz evoluir é precisamente o amor, a lei do amor. E uma das características necessárias para que nós possamos cumprir, praticar o verdadeiro amor que é nada mais nada menos que a caridade, o amor em ação é termos a noção que fazemos parte de uma família humana porque somos todos filhos do mesmo Pai, criaturas do mesmo Criador. E, portanto, a partir daqui qualquer um de nós creiamos ou não, tenhamos ou não religião que, se for capaz de praticar a lei do amor, do respeito, o fazer aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem a nós, qualquer um de nós se pode salvar, sendo que a salvação é precisamente o atingirmos a perfeição, não precisarmos mais de ter um corpo de carne e sermos espíritos perfeitos como Jesus o é. Se nós analisarmos bem, a maior parte dos conflitos bélicos que têm ocorrido ao longo da nossa história têm uma causa religiosa, precisamente porque nós, seres humanos ainda imperfeitos, ainda muitos pensam que a sua religião é que é a correta, é que é a verdadeira e por isso na leitura de hoje o espírito que nos vem trazer este esclarecimento coloca a verdade e a religião no mesmo patamar, precisamente porque nós ainda na maior parte das vezes achamos que a nossa verdade é que é real. E o espiritismo não vem com esse propósito. Os espíritos que trouxeram todos estes esclarecimentos que Allan Kardec magistralmente reuniu e compilou para que nós pudéssemos ter um esclarecimento diferente vêm mostrar-nos a universalidade destes ensinamentos. Sendo Deus o nosso Pai Criador independentemente do nome que cada um lhe atribua na sua crença. ele é único e mutável naturalmente que ama todos os filhos por igual e portanto não poderia privilegiar uns em detrimento de outros eleger uns em benefício ou em prejuízo dos outros. Então somos nós nós humanos ainda imperfeitos que olhamos para estes ensinamentos que a espiritualidade ao longo dos tempos foi trazendo ao plano material e os adotamos os tomamos para nós como verdades. E se nós analisarmos bem o amor é a lei maior já vimos que o mandamento maior é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo e isto é transversal a qualquer religião a qualquer cultura e portanto não poderia ser de outra forma que não fosse o amor e a sua prática através da caridade que conduzisse os homens à perfeição porque nós podemos até não compreender muitas coisas em termos intelectuais muitas explicações mais complexas mas todos de alguma forma sabemos o que é o bem e como gostariam que nos tratassem a nós então se nós sabemos o que gostaríamos que nos fizessem a nós temos que fazer exatamente da mesma forma respeitando tolerando perdoando amando incondicionalmente é esse o caminho de todas as religiões por isso conforme a espiritualidade também nos revelou há de chegar o tempo em que estas verdades serão universais estes conceitos serão universais e seguidos por todos independentemente do nome que cada um lhes dê todos nós somos teus filhos temos noção disso temos consciência disso e percebemos o pai amoroso que és a paciência que tens com todos nós que ainda erramos tanto e continuamos a errar e tu continuas a dar-nos oportunidade de podermos aprender um pouco mais te agradecemos pelo irmão maior permitiste que viesse à terra Jesus que nos trouxe exatamente clarificando aquilo que tu queres que nós saibamos e te pedimos Jesus que nos ajudes a entendermos verdadeiramente o que é a caridade que seja possível que se possa despertar em nós o amor o amor que necessitemos de pôr em ação o amor pelos nossos irmãos e por todos aqueles que precisam de ajuda te pedimos que possas levar um pouco de energia um pouco das tuas bênçãos aquelas famílias aquelas casas que tanto precisam de ti completamente desajustadas onde tanta coisa má ainda vai acontecendo para que possam perceber a importância do amor por todos aqueles que te não conhecem também que possam sentir a tua presença que todos nós consigamos entender que somos uma família universal que possamos dar as mãos e que possamos fazer crescer este amor que é necessário para que haja paz no mundo tem paciência connosco e fica connosco o irmão maior que assim seja perdida no mar da vida sem rota nem horizonte porfia alma querida o mar tem quem o defronte não receias tempestade temes que tem uma escura noite temes no mestre da verdade um bom porto que te acoite segue a barca que ela invoca deixando um rastro de luz neste mar ninguém se afoga o timoneiro é jesus com ele até no mar alto prateado pelo mar as ondas em sobressalto não tardam em serenar confia e segue lutando vence enfim a tempestade a praia que vens buscando tem nome serenidade cega barca que ela invoca deixando um rastro de luz neste mar ninguém se afoga o timoneiro é jesus cega barca que ela invoca deixando deixando um rastro de luz este mar ninguém se afoga o timoneiro é jesus e estamos a chegar ao fim deste evangelho podemos continuar a partilhar os ensinamentos com os nossos familiares passar os ensinamentos de jesus às nossas crianças se assim o entendermos nós vamos chegar ao fim beber a água que inicialmente colocámos sobre a mesa e desejarmos a todos paz e tranquilidade e que jesus acompanhe a todos a todos Legenda Adriana Zanotto